Já fiz tudo o que podia E te esquecer Já bebi noites inteiras Já amanheci na rua E essa dor que me atormenta A paixão violenta continua Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar pra sempre Já não como e não durmo Só pensando em você Se um dia você voltar Não vai me reconhecer Pelas ruas vou vivendo Louco de saudade sua E essa dor que me atormenta A paixão violenta continua Me deu um tiro no peito E nem assim morre essa paixão Pode me cortar inteiro Fazer em pedaços o meu coração Nem bala de trinta e oito Pode separar a gente Você entrou no meu peito E aqui vai ficar pra sempre Tchau, 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 tchau Amém.